Música Terminou hoje a terceira edição do ano do curso de formação da Enfam. O curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Enfam, contou com a participação de juízes que já são formadores e daqueles que tem a intenção de formar outros magistrados. Em uma semana, eles estudaram temas como planejamento de ensino, competências e formação para docência. O ensino é dinâmico, então a gente vê que outras técnicas foram apresentadas, outras formas de abordagem foram apresentadas, outras formas de se transformar o magistrado em mais humano e mais ético foram apresentadas. Então, na realidade, uma aula nunca é igual a outra, por mais que o conteúdo seja o mesmo. Os formadores são distintos, o momento histórico é outro. Deixar a toga do lado de fora e entrar na sala de aula como um verdadeiro aluno. Esse é o pré-requisito para os 52 participantes da terceira edição do curso de formadores da Enfam. E o objetivo é formar um magistrado mais humanizado e preocupado com as questões sociais. Nós precisamos de juízes que estejam sempre preparados para entender, compreender as necessidades sociais, compreender as pessoas, os seus dilemas, saber o que faz parte realmente da realidade, em compreender os contextos sociais, políticos, econômicos em que as pessoas estão inseridas. E para aqueles formadores que querem conhecer metodologias específicas do ensino à distância, a Enfam ofereceu ainda a oficina de introdução ao desenvolvimento de conteúdo para a EAD. O objetivo é fazer com que os participantes observem os critérios de qualidade e as particularidades do ensino à distância. Hoje, a Enfam oferece 11 cursos à distância. Eles podem acessar em qualquer horário, aonde estiverem. Então, esse é o principal atrativo, vamos dizer assim, da modalidade à distância. Legenda Adriana Zanotto